Bom, secretário, a gente vai só falar sobre a pauta, sobre o assunto da desindustrialização, né, e para refletir, para ver se, queria saber do secretário, se esse assunto sobre a desindustrialização é uma preocupação, essa preocupação é um exagero ou é uma realidade? Eu acho que é uma realidade exagerada. Certo, certo. Ou seja, há exagero, mas há também algo real que está acontecendo e que exige alguma medida. Certo, certo. O que está acontecendo hoje, em função da valorização cambial do real, é que nós estamos substituindo os produtos industriais brasileiros fabricados no Brasil por produtos importados. Certo. É uma substituição de importações ao contrário do nosso processo histórico, né. Nós industrializamos e desenvolvemos ao longo do século XX, substituindo importações para a produção nacional. Agora está se dando o reverso disso e isso não é bom para ninguém. Certo. Isso significa que todo um grande setor da economia brasileira está hoje sendo ameaçado de desaparecer porque os produtos importados são mais baratos. Isso tem a ver tanto com o livre comércio, que a meu ver é uma péssima ideia, que o comércio não pode ser livre, não pode ser unicamente para, digamos, beneficiar indivíduos. Nós somos uma coletividade, o Brasil é um país. O comércio internacional tem que ser regulado pelo governo, pela sociedade, através do seu Estado, para beneficiar a maioria. Então, nesse caso, eu acho que o governo já adotou algumas medidas de proteção à indústria nacional, mas são poucas, por enquanto, e pontuais. Certo. Agora, o fundamental é, na verdade, é reajustar o valor externo do real, o valor do real em dólares e em outras moedas, porque ele está hoje muito alto. Ou seja, a nossa moeda vale muito, porque não é a mesma vantagem. A primeira vista é motivo de orgulho. Nós temos uma moeda valiosa. Isso é bobagem. Quanto mais valiosa ela for, menos nós vendemos ao exterior. Está claro? Está certo. O secretário comentou aí sobre a invasão dos produtos importados. O que pode ser feito, assim, para ampliar o setor industrial, para que possa concorrer de forma competitiva com esses produtos importados que invadem o país, com preço mais baixo? Pois é, o que você pode fazer de imediato e em alguma medida, pelo que eu leio nos jornais, o governo tem feito, é cobrar taxas aduaneiras, o imposto sobre a importação maior, de modo a equilibrar a concorrência, tornar o produto importado, digamos, mais próximo e não inferior ao preço dos produtos brasileiros, que também não podem, digamos, cair à vontade, porque senão dá um prejuízo para o produtor e ele acaba não produzindo mais. É, essa pauta da desindustrialização ainda será uma pauta debatida durante todo o ano aí, pelo jeito, não é? Eu suponho que sim. Certo, certo. O ponto central dessa discussão é o comércio externo, está certo? Não há nenhuma tendência à desindustrialização. O que nós estamos sofrendo é uma valorização desnecessária e prejudicial ao país da moeda brasileira. Todos os países do mundo hoje já perceberam isso e ninguém quer que a sua moeda suba de valor, porque quando sobe de valor, todas as mercadorias que você procura exportar aumentam de valor junto. E quanto mais vale, menos se vende, né? Está claro. Está claro, então, secretário. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Prazer em entrevistar o senhor aí. E, senhor, muito obrigado. Dome toda a categoria metalúrgica aqui da Grande Curitiba. Está muito bem. Está ok, então. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, André. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho